Moradores de um bairro de Birigui resolveram se unir para transformar o local onde antes o mato alto e o lixo causavam transtornos para eles. E essa área começou a ser modificada. E agora, olha só, você tá vendo as imagens? Virou um local de lazer para a população. Além disso, o terreno fica ao lado de uma das maiores belezas naturais de Birigui que muitas pessoas até da própria cidade, de repente, não conhecem. Vamos ver essa reportagem, vamos lá. Sabe aquela frase, a união faz a força? Na história de hoje, ela nunca fez tanto sentido. E tudo começou com este terreno, que serve de depósito de lixo e entulho no bairro Teresa Barbieri, em Birigui. O descarte irregular começou a dar dor de cabeça para os moradores. Já apareceu cobra, já apareceu escorpião, já apareceu largato, sabe? Essas aranhas, era constantemente. Já apareceu aquele porco espinho, escorpião, vários escorpiões, já apareceu cobras. Já apareceu uns bichos estranhos lá, que eu nem sei o nome. E bichos que poderiam causar acidentes, né? É, tudo bicho brabo. Que animais que já chegaram até a sua casa? Ah, tio, né? O tio também entrou. Vários bichos da mata, que entraram lá. O tio é grande? É grande, bem grande. Você viu o tio, não assustou não? Eu saí quase correndo, saí correndo de lá. Além dos insetos que invadiam as casas, o local também virou um ponto de consumo de drogas, e onde assaltantes escondiam objetos furtados. Era horrível, cara. Só você vendo mesmo como era aqui. Diante de tantos transtornos, os moradores resolveram se unir. E por conta própria, começaram a limpar este terreno, para transformar o local em um lugar melhor. A união dos vizinhos começou a mudar a realidade do bairro. Vendo por baixo, é possível observar a mudança. Onde antes tudo era mato e lixo, virou um espaço agradável, com churrasqueira e balanço. O local cuidado pelos moradores, que antes atraía insetos, agora virou uma área de lazer, onde crianças vêm jogar futebol. Vendo por cima, a beleza natural é extraordinária. Todo o terreno que os moradores limparam, fica ao lado do córrego Beriguizinho, em um dos seus trechos mais bonitos. Eles começaram a limpar, eles falaram, vamos limpar? Falou assim, vamos. Aí eles começaram a limpar, tiraram todas as árvores, tiraram todos os entulhos, lixo. Tinha muita garrafa quebrada, caco de vidro, tinha muito, muito, muito. Aí a gente começou a limpar, 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 aonde está, aonde chegou. Em duas horas e meia a gente conseguiu limpar. Quando a gente começou a cortar os matos, a gente viu que aqui tinha jeito. Por quê? Tinha sujeira, mas dava para fazer um lugar melhor ainda. Aí começamos a limpar, 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 e galho, galho. Quando a gente abriu isso aqui mesmo, a gente viu que tinha prontinho para a gente fazer um parquinho para as crianças. Então aqui, final de semana, a gente reúne os nossos vizinhos aqui, trazemos a comida, colocamos uma mesona e a gente fica aqui, final de semana, a opção. A prefeitura ajudou, limpando com tratores outra área ao lado do terreno. Mas a própria população continua jogando lixo no local, mesmo com esta placa. Para coibir esta ação, a prefeitura deve instalar no mês que vem câmeras de monitoramento para intimidar quem polui esta área. Surgiu a ideia de disponibilizar as câmeras a serem instaladas na rua para todos os moradores. Então a ideia é, com poucas câmeras, compartilhar as imagens com as duas ruas. Dessa forma, todos os moradores terão acesso. Os próprios moradores vão receber as imagens pelo celular e fiscalizar quem entra e sai do terreno. O que começou com uma atitude para limpar a área, pode ter se transformado no primeiro passo para um verdadeiro lixão se transformar em um parque ecológico. Esse local é um espaço valioso do ponto de vista da biodiversidade. Nós temos ave fauna, nós temos muitos peixes, temos uma boa qualidade da água. Tchau. 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 Tchau.